Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de menina, mulher, Amanda Costa, gente, que soltou um vídeo bem polêmico aí sobre a paternidade do bebê que ela está esperando, isso mesmo, gente. A Amanda atualmente, gente, se encontra com um rapazinho que conheceu em uma balada, mas antes dele, gente, ela tinha ficado com o David, né, ficou um tempo aí, inclusive ele morou também com ela e aí, né, gente, devido a alguns problemas na convivência, resolveu se separar. Se separou, gente, conheceu esse atual dela, né, inclusive na baladinha e tal, já resolveu ficar de primeira. Até aí, né, gente, cada pessoa sabe o que faz da vida, né, se deita ou se não deita com a pessoa no primeiro encontro, isso daí depende muito de cada pessoa, não vão entrar nesse mérito, né. Mas, gente, ela não sabe quem é o pai do bebê. Por quê? Porque, gente, mesmo ela estando com esse rapaz que ela está agora, ela teve uma recaída com o David, gente. Pois é, ela teve uma recaída aí. Depois acabou descobrindo que o rapaz que ela está atualmente também atraiu, né, mas, pelo que me consta, ela atraiu primeiro, gente. Pois é, teve uma recaída aí com o ex dela, né. Então, ela está na dúvida, gente, se a criança é, né, do ex ou se é do atual. Gente, que babado forte. Geralmente, quem tem dúvida, né, gente, são os respectivos pais, né, supostos pais, né. Mas, gente, dessa vez é a própria mãe que está com dúvida. Ela falou que tem quase certeza que sabe de quem é o bebê. Mas a cara que Amanda fez, gente, durante o vídeo, me parece que ela também tem uma grande dúvida e que, de certeza, gente, ela só tem o nome dela. Pois é, veremos aonde vai terminar isso, gente. O chato é a criança, né, porque quando acontece esse tipo de coisa, né, gente, ninguém quer ajudar, ninguém quer dar nada, né, ninguém quer pegar responsabilidade para si sem antes ter o teste de DNA nas mãos, né. Não sei o que a Amanda vai fazer, gente, em relação aí, né, ao exame de DNA. Eu acho muito invasivo fazer aquele exame em que o bebê ainda está na barriga, né. Eu acho que o bom seria esperar a criança nascer, né, para poder estar fazendo o exame aí. Mas é chato, né, gente. É chato porque sempre acaba estourando para o lado mais fraco que é a criança, né, gente. Muitas vezes a mãe não tem condições aí de arcar com toda a coisa que envolve gestação, nascimento, tudo, né. E aí, quando vai pedir ajuda ao pai, o pai também não quer, ainda mais numa situação dessa em que nenhum dos dois, com certeza, tem certeza se são pais da criança, né. Gente, babado fortíssimo. Tenho certeza que a Amanda vai trazer mais babados sobre a gravidez dela, porque com ela, gente, é Eita atrás de Eita. Põe aqui, gente, o que vocês acharam do vídeo, deixa o like e compartilha. Tchau!